Eles espalhados pela cidade, depois de uma semana cheia de confusões em São José dos Pinhais, por falta de merenda nas escolas municipais, as aulas foram retomadas hoje. Quem vai trazer as informações pra gente é a Thais Camargo. Olá, muito boa tarde a todos. Desde cedo acompanhamos a situação em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Nas primeiras horas do dia, acompanhamos a merenda dos alunos do turno da manhã chegando em um centro municipal de educação infantil. Com o restabelecimento da entrega da alimentação em escolas municipais e semês, as atividades na rede municipal de São José dos Pinhais foram retomadas nesta quinta-feira. Os problemas com a entrega da alimentação começaram no dia 1º de dezembro, quando uma nova empresa assumiu o serviço no município. Ontem, todas as escolas municipais e semês da cidade tiveram as aulas suspensas. O Ministério Público deu um prazo para a Prefeitura resolver o problema. Segundo a administração municipal, para assegurar a distribuição dos alimentos e normalizar o serviço, foi reorganizado o contrato com a nova empresa, que é responsável pela alimentação. Então, a partir de agora, os 44 centros municipais de educação infantil serão atendidos pela empresa objetiva. A Risotolândia, antiga fornecedora, vai reassumir o fornecimento para 60 escolas municipais. E a expectativa dos pais é que a situação seja normalizada. Voltamos ao estúdio. A expectativa de todos nós, né? E desde ontem, o preço único do quilo das frutas e verduras...